É isso aí, queria mandar uma zomba especial para toda essa galera que tá patrocinando a gente aí Fonte dos Oculos, Longacred sem empréstimo, Luiz Neto, Rabi Doral do Bonitizal, Luana do Jacaré, Alô Macílio RP Entretenimento, FS Gráficas, Destevo Novidade e Barbosa Galera massa, bora gostar senhor É piseiro, é piseiro, é piseiro Peça na roça, é boa demais, eu vou te mostrar Peça na roça, é boa demais, a gente dança Peça na roça, é boa demais, eu vou te mostrar Peça na roça, é boa demais, a gente dança É piseiro, é piseiro, é piseiro 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 Peste na roça, é bom demais, eu vou te mostrar Peste na roça, é bom demais, pra gente dançar Peste na roça, é bom demais, eu vou te mostrar Peste na roça, é bom demais, pra gente dançar É piseiro, é piseiro, é piseiro 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 E Sérgio Mega Nenê, gravando seu mais novo CD Alô, Nenê Produções Bora curtir, meu irmão E Sérgio Mega Nenê, ao vivo Alô, Bendigo do Ceará, divulga a gente aí Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pó beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pó beijando Hoje eu mato o meu desejo Mas também mato o desejo dela Toda noite foi assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar pó beijando Toda noite foi assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar pó beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pó beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar pó beijando Hoje eu mato o meu desejo Mas também mato o desejo dela Toda noite foi assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar pó beijando Toda noite foi assim Ela gruda de mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar pó beijando Eu quero no meu lugar Deixaria no jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo O seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater semente forte Quando tem que ser discreto Chega seu sentimento Confundir teoricamente Tinha que ser apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver na conta sem maquiagem Qualquer um no meu lugar Deixaria no jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo O seu titular Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater semente forte Quando tem que ser discreto Chega seu sentimento Confundir teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser que só faz amor selvagem Quero te ver na conta sem maquiagem Ela usa salto 15 e eu só ando de bamba Ela é uma patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na maquiagem, a dança pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bamba Ela é uma patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na maquiagem, a dança pra ver O vaqueiro feito eu, ela vale igual o meu Na maquiagem que seu coração temeu Ela é uma patricinha, a bestinha dá pra ela ver Mas tudo isso foi antes de conhecer O vaqueiro feito eu, ela vale igual o meu Foi na maquiagem que seu coração temeu Ela é uma patricinha, a bestinha dá pra ela ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Ela usa salto 15 e eu só ando de bamba Ela é uma patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na maquiagem, a dança pra ver Ela usa salto 15 e eu só ando de bamba Ela é uma patricinha, eu sou vaqueiro da roça Mas eu me apaixonei, fiz o jogo sem verter Ela já tá na maquiagem, a dança pra ver O vaqueiro feito eu, ela vale igual o meu Foi na maquiagem que seu coração temeu Ela é uma patricinha, a bestinha dá pra ela ver Mas tudo isso foi antes de conhecer O vaqueiro feito eu, ela vale igual o meu Foi na maquiagem que seu coração temeu Ela é uma patricinha, a bestinha dá pra ela ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço E agora seu namorado vai saber que você tem outro Alô galera, eu sou João da Serra Bora coxinha A sempre o que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Mas quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço E agora seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço E agora seu namorado vai saber que você tem outro O que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece Mas quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava zoadinha Eu te dei, eu te paguinha e você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço E agora seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com minha marca no seu pescoço E agora seu namorado vai saber que você tem outro E mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Mas porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela mudou no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Sua beleza satisfaz, é rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas vaqueijadas, mas porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, tanto pra você meu bem Ela mudou no cavalo, e me convidou também Rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Só com o jeito do amor, é quem nunca soube amar O meu coração fechou, decidi te abandonar E agora vai viver a vida, de leve e sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil comecei a lhe mudar Vem com o batom de ouro, beijo sua boca ou volto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Vem com o batom de ouro, beijo sua boca ou volto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Você sabe o porquê Só perdi o teu amor, é quem nunca soube amar O meu coração fechou, decidi te abandonar E agora vai viver a vida, de leve e sem muita aventura E agora vai viver a vida, de leve e sem muita aventura Agora você quer voltar, acho difícil comecei a lhe mudar Vem com o batom de ouro, beijo sua boca ou volto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Vem com o batom de ouro, beijo sua boca ou volto pra você Vem que seja a última pessoa do mundo, eu não vou te querer Você sabe o porquê Alô, Nenê Produções, gravando tudo ao vivo Vem! Bora, goste mais um senhor! E perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar dessa cidade Fiquei ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sou boa a amizade Sem muita intimidade É só o tchau É só o tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-cadão É só o tchau É só o tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-cadão Sem contato corporal Alô, Nenê Produções, gravando tudo ao vivo E perdoar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu vou voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Ou em algum lugar dessa cidade Fiquei ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sou boa a amizade Sem muita intimidade É só o tchau É só o tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-cadão É só o tchau É só o tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-cadão Sem contato corporal Alô, Fábio Cidês Ô, abraço Balançador, bom de papo Fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Alegria empresária tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho um carro velho e um coração E num beijo quente ela se amarrou E no final da festa eu pedi uma prova de amor Piripiri Piripiri Pirigete Prova que minha mãe anda no meu xavete Piripiri Piripiri Piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri Piripiri Piriguete Prova que minha mãe anda no meu xavete Piripiri Piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Alô Luiz Neto Das Barreiras patrocinando nós três Balanceador, bom de papo, fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E na minha mentira ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um peão Só tenho carro velho e o coração E no meu beijo quente ela se amarrou E no final da festa eu fiz uma prova de amor Piri, 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 piri guente Prova que minha mãe anda no meu chavete Piri, 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 piri guente Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 piri guente Prova que minha mãe anda no meu chavete Piri, 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 piri guente Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Alô Marcílio, tamo junto, vai! Alô Abidora, o lado bonitizado patrocina a gente, vem! A vaquejada tá rolando e o carro de som tocando Menina tão dançando e os caras tão tão da lã S do cavalo, pacotinho no paredão 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 Com uma botina de couro, com uma caneca na mão O chapéu tá na cabeça e as minas vão lá no chão S do cavalo, pacotinho no paredão 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 Fim! Com uma botina de couro com uma caneca na mão O chapéu tá na cabeça e a tina vai lá no chão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Desce do cavalo pra curtir no paredão Com uma botina de couro com uma caneca na mão O chapéu tá na cabeça e ali não vou lá no chão Desce do cavalo, bagunchi no paredão 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 Vem! Desce do cavalo, bagunchi no paredão Que tem o seu valor, com a gente não tem besteira Que chama na pressão, se quer pó de verdade Bem-vindo, fica à vontade, já que é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor, com a gente não tem besteira Que chama na pressão, se quer pó de verdade Toca aí meu pai Galera do interior, é foda Respeita o meu povo, que vem lá da nossa Galera do interior, é foda Bora beber, que papara não tem hora Galera do interior, é foda Respeita o meu povo, que vem lá da nossa Galera do interior, é foda Simbora beber, que papara não tem hora Bem-vindo, fica à vontade, já que é o interior Bem-vindo, fica à vontade, já que é o interior É grande, gente bonita Que tem o seu valor, com a gente não tem besteira Que chama na pressão, se quer pó de verdade Toca aí meu paredão Bem-vindo, fica à vontade, já que é o interior Quem tem o seu valor, a gente não tem besteira Que chama na pressão, se quer pó de verdade Toca aí meu paredão Galera do interior, é foda Simbora beber, para não tem hora Galera do interior, é foda Simbora beber, e papara não tem hora Galera do interior, é foda Respeita o meu povo, que vem lá da nossa Galera do interior, é foda Simbora beber, que papara não tem hora Ô, musgão! Ô, musgão! É com você, senhor! Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida ligada do que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu lasma estoura, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, moldão de viola No bar, espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola Muito boicicano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado A vida ligada do que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Meu lasma estoura, meu velho gibão Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Saudade da fazenda, moldão de viola No bar, espora, meus amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola E do boicicano que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito, eu não aceito, não Alô galera do politizão Vem, vai coxinha